Vamos chamar Douglas Magalhães, os nossos telespectadores estão em casa na expectativa das atualizações de momento. Sempre as últimas notícias da manhã e as primeiras da tarde. Douglas Magalhães... Ih, rapaz, ele tá no ambiente aí. Eu sei que vai ter um festão, Douglas Magalhães. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel Yunis, amigo telespectador. Nós estamos aqui no local onde começa hoje o forró Caju, uma das grandes atrações do país do forró. Hoje começa com muitas atrações, mas nós estamos aqui pra falar sobre a segurança do ambiente. Agora há pouco o pessoal do Corpo do Odeus esteve aqui, aliás, passou toda a manhã fazendo vistoria nas estruturas. Eles saíram, devem voltar à tarde pra continuar esse trabalho. Mas sobre o policiamento aqui na área do show, vamos conversar com a tenente Vanessa Oliveira, que é da assessoria de comunicação da PM. Vanessa, boa tarde. Este ano a polícia não vai trabalhar internamente, né? Isso mesmo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Cláudio Luiz, Coronel Yunis. Boa tarde a todos os sergipanos. Isso mesmo. Estaremos fazendo policiamento nas áreas adjacentes ao evento. Estaremos com um trabalho de 100 homens por dia. Será um serviço contando com a escala ordinária, com a escala extraordinária, para o bem melhor da população sergipana. Preocupado sempre com a segurança do sergipano, dos turistas que se encontram nesse momento em nosso estado. Tenente, vocês vão usar algum tipo de equipamento especial pra ajudar no policiamento? Então, a gente tá utilizando tanto o efetivo do policiamento do CPME, do comando de policiamento especializado, que aí vem o choque, o jeitã, a cavalaria. Teremos também a utilização do batalhão de área, seja a CIPM. Tem o oitavo batalhão também, né? Que é aqui da proximidade. Então, estaremos somando esforços para garantir a segurança da população sergipana, diminuir os problemas que possam haver. Podem contar sempre conosco. A galera vai ter um trabalho aqui nas redondezas, na periferia da festa, digamos assim, porque é uma área de comércio e requer o policiamento também, porque tendo comércio, os marginais costumam agir. A área de comércio, Douglas, a área também do estacionamento, né? As pessoas deixam seus veículos nas redondezas, nas proximidades da festa. E aí a orientação da Polícia Militar de Estação Sergipe é Se você puder vir de transporte público, ou Uber, ou puder vir com seus amigos, escolhe um para ser o motorista do dia. Evitar também consumo de bebida alcoólica, lembrando que teremos o CPTran aqui também na área periférica, fazendo o trabalho de fiscalização com as blitz, lei seca, costumeiras. Então é isso. A gente vai fazer tanto o policiamento preventivo, para que não hajam crimes, não ocorram crimes, para que a festa seja bonita, e também a fiscalização com o CPTran aqui nas áreas próximas ao mercado, com foco na lei seca. Então, os senhores que desejam vir com seus carros próprios, particulares, cheguem cedo, encontrem locais de estacionamento próximos aqui à área do mercado. Tem uma estrutura que foi produzida pela Prefeitura do município de Aracaju, vai ter a Guarda Municipal, a SMTT, todos somando esforços para que a festa seja bonita, para tanto o público sergipano, como também para os turistas. Tenente Vanessa, uma determinação do secretário da Segurança Pública, João Eloy, foi publicada proibindo policiais civis, militares, CAC, que ingressem com armas. E aí, como o policial deve proceder? Ele tem onde deixar a arma? Tem onde desarme, né? As policiais sabem que para entrar em eventos fechados é preciso desarmar, terão equipes aqui, mas o que acontece? A gente pede, e aí vem a solicitação e a determinação do secretário de Segurança Pública, para que os senhores compreendam que o evento é um evento fechado, e que para que se evite um problema maior, né? Evitem de vir com seus armamentos, na verdade, é evitar mesmo, a determinação é para que se evite vir até o local da festa com seus armamentos. A festa contará com a Guarda Municipal aqui dentro, né? O policiamento interno será feito pela Guarda Municipal. Então, a gente pede a compreensão de todos os colegas de Farda, os colegas dos policiais civis, para que venham para a festa, aproveitem a festa, mas tenham essa compreensão em relação à determinação expedida pela Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigado, boa festa, bom trabalho. Muito obrigada, uma boa festa para todos os sergipanos, um bom São João e São Pedro, com muita paz e tranquilidade e responsabilidade. Muito obrigado, senhora. Está aí, portanto, a tenente, conversando com a gente, ela quer dar assessoria de comunicação da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Olha...